Preparem bem os sensores Para poder captar Preparem usinas, motores Para ouvir um batido Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som 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 Preparem bem os sensores Para poder captar Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Estão ouvindo esse som Estão ouvindo esse som Estão ouvindo esse som Preparem bem os sensores Para poder captar Parem usinas motores Para ouvir nos bater Preparem bem os sensores Para poder captar Parem usinas motores Para poder captar Para poder captar Estão ouvindo esse som 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 Estão ouvindo esse som